Tudo bem com você? Vamos falar um pouco mais aqui no nosso canal com esse pequeno vídeo sobre a relação muito tensa entre o Planalto, governo Lula e a Câmara dos Deputados, que é dirigida pelo Artulira, do Partido Progressista de Alagoas. Um cara que tem uma fome insaciável. E você, trabalhador e trabalhadora, precisa, na minha opinião, entender o máximo possível dessa relação. Porque nós só temos uma saída hoje nessa questão com a Câmara dos Deputados. E a gente vai falar sobre isso agora. Venha pra cá, pegue o link desse vídeo se você gostar, mande pra teus amigos, dê o gostei, vire membro do canal, comente aqui embaixo, é muito importante. Vamos aqui para o nosso tema, que é a relação do Planalto, do governo Lula, o Lula 3, com a Câmara Federal. Claro, com o Congresso, formado pela Câmara e pelo Senado. Mas o problema maior, o desafio maior, é tratar com o Artulira, é tratar com o Centrão, porque dentro do Centrão, além de políticos de direita muito, muito, muito conservadores, você tem um grupo considerável da extrema direita, que odeia o Lula, quer ver esse país no buraco. Então, é muito importante para nós, trabalhadores, trabalhadoras, tentarmos entender essa questão o máximo possível. Você sabe que desde o mandato do Eduardo Cunha, na presidência da Câmara, lá na época da Dilma, que ele ajudou a derrubar o governo legítimo da Dilma, sem crime nenhum, até hoje, até agora, com o Artulira, o Congresso tem se empoderado, cada vez mais, de prerrogativas que eram do Executivo. É o que o deputado Lidberg Farias tem tentado explicar para nós, e nós já colocamos aqui no canal vídeos dele falando sobre isso. O José Genuíno também veio aqui no canal e falou a mesma coisa. Esse empoderamento do Congresso Nacional, desde Cunha até agora, com o Lira, parece que o Lula, que os ministros, que o Planalto não entendeu direito. Essa é uma questão importante. Para completar, para completar, para a gente fechar o vídeo, ou começar a fechar, o que aconteceu agora, antes do dia 8, segunda-feira passada? Bolsonaro, de férias, teve um encontro com o Artulira, na casa de praia, lá em Alagoas, do Artulira. Segundo a imprensa, e segundo ele próprio, Artulira, ficaram durante 60 minutos conversando. E isso, esse encontro de Lira com Bolsonaro, desagradou e aumentou a tensão com o governo Lula. Para muita gente no Planalto, muita gente avalia que não há ações suficientes para agradar o abutre de Alagoas. Nada que o governo faça vai agradar o Lira. Talvez essa avaliação, agora, no início do segundo ano do Lula 3, seja a parte mais importante. perceber que não tem como agradar o Artulira. E, claro, lembrando que ele vai ficar mais um ano dirigindo à Câmara dos Deputados. Tudo já foi entregue para o Artulira. Tudo que foi possível. Ministérios para aliados. A Caixa Econômica Federal, que dirige programas sociais importantíssimos, foi entregue para um aliado dele. Ah, mas o cara é servidor de carreira da Caixa Econômica. Mas é aliado, aliado íntimo do Artulira. Então, o cara, esse abutre de Alagoas, é insaciável. Agora, tem uma saída, que eu vejo como a única saída. É o governo Lula, é o Planalto se aproximar profundamente do povo, organizar a classe trabalhadora, organizar os movimentos sociais que já estão organizados, puxar para dentro do governo, porque, senão, o abutre de Alagoas vai engolir o Lula 3. Comente, compartilhe. Obrigado e até o próximo vídeo.